Olá meus amigos do canal, olá meus amigos, nós de volta pessoal, esperei já secar a cabeça do cavalo ó, tá sequinha pessoal, maneirinha ó, bom de trabalhar agora com a massa de modelagem, viu pessoal, é, aqui é um trabalho que eu gosto de fazer quando dá certo assim, viu pessoal, muito firme ó, firme, firme, agora vamos trabalhar, vamos continuar o vídeo aí, trabalhar agora fazendo sistema de olho, de boca, de beijo, tudo certinho, não saia do vídeo não, nos ajude aí, aí você fala mais ruim, como é que nós vamos te ajudar, aí ó, se inscrevendo pessoal, se inscreva aí, comenta, compartilha o nosso link aí ó, deixa o negócio andar, eu estou ensinando como é que faz, eu acabei de um cavalo, 3D aí, coisa filé, tá maneirinha ó, fica um trem pesado, bem maneirinha, viu, é por isso que é bom, você se inscreve no nosso canal, não deixa sem sair aí, sem se inscrever não, eu quero ser o seu parceiro, comentar, aí juntar, respondendo as perguntas, olá meus amigos, deixa eu falar para vocês, iniciando aqui, viu pessoal, de novo aqui, colocando aqui, a massa de modelagem, agora é o sistema mais, dedicação é agora, viu pessoal, está a cabeça do nosso animal aí ó, agora é onde que vai ter muito precisão, tem que ter o print, tem que estar olhando aí na foto, para fazer bem certinho, viu pessoal, aqui é a nossa massa, eu não vou explicar sobre essa massa aqui, porque eu já falei nos vídeos interior, já expliquei como é que faz ela, viu, essa massa de modelagem aí ó, botão que ela é top, boa para trabalhar, viu pessoal, boa para trabalhar, agora é aqui ó, vamos, a peça já está seca, nós vamos ter que molhar a peça, né, molhar aí para, é, fazer no cotone certinho, onde é musco, onde é nevo, o queixal, beleza, não esqueça, molha a peça, é ó, bem certinho, aí pessoal, eu não vou, eu não vou, é, mostrar colocando, fazer não, porque eu estou sem suporte, ó, mas é, é aquela coisa ó, vai colocando ó, a massa é boa para mexer ó, vai colocando e vai, eu não vou mostrar não, colocando, que eu estou sem suporte, como eu já falei, mas fica a dedicação de cada um, viu pessoal, olha o print, vai seguindo o foto que você quer, ou de um cachorro, de um cavalo, qualquer coisa assim, que vai dar certo, beleza, e vamos aqui, ó, se tiver toda colocada, eu vou mostrar para vocês, olá meus amigos, já coloquei aqui, já amassa todinha na cabeça do nosso animal, do nosso cavalo, viu pessoal, toda colocadinha, já todo, tudo perfeito, agora só está terminando de fazer o acabamento final, fazer sistema de pelo, e pintar, lá, viu, ficou top, está ficando top, ficou não, está ficando, né pessoal, não está top ainda não, porque ainda falta muita coisa ainda, tem que fazer a base ali para colocar ainda, o chaveiro, mas, está indo devagarzinho, eu estou colocando logo no, aqui no YouTube pessoal, para não ficar muito grande, a gente faz um vídeo muito grande, o pessoal, não tem nem como assistir, né, eu vou fazer ela de três etapas, o próximo vídeo que eu fazer, já vou mostrar ela pintadinha, viu, toda, já pintada, vou fazer o sistema dos cabelos, tudo certinho, mas é isso aí, você que não é inscrito, se inscreve para acompanhar o próximo vídeo, o termo dessa cabeça aí, vai ficar top demais, viu pessoal, está ficando bonita, você que gostou, comenta, deixa seu like, é nóis, até o próximo vídeo.